1 1 1 2 é a não é possível que tem mais um cara e eu escolho você a fumaça neles a bomba está na a 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 holda está jogando a certeza isso aqui Esse cara tá guerreando muito Mano, eles tão cruzados na B, velho Que ônibus É um laranja aqui, fudido Tic tac, tic tac, fumaça neles Olha esse kit do dragão Mas muito parece um tijolo A copa parece uma fimose Ganhamos Fogo no buraco Fumaça neles Fire no hall Cuidado com o flash Não joga Vou adicionar essa Sofia Deve ser menina Bilionário do ranking Ganada Tudo pro ar, tá vendo Ativaram a bomba Nossa Bomba na pé Nós vencemos Ganada Ganada Ai, 60 do coloteiro Porra de anaconda É isso? Caralho Esse jogo é muito feio Cara M4 é melhor que a K A K tem mais dano Só que assim Se eu estiver falando pro lado competitivo A K é melhor Só que a M4 A CFS Ela varia 100% Então tipo Em alguns momentos A M4 sai na vantagem Saca? Mas tipo Todo jogador usa K Agora se eu estiver falando De rankeada O pessoal usa bastante A M4 VIP Como faz ficar aí Do bunny hoop Sem fazer barulho E eu cair fazendo Bug de passe O barulho Quem escuta É só você Bunei 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 Buguei e passe Pô Esse barulhinho Que faz caindo É só você que escuta Nossa Tô muito cego Muito medo Meu Deus do céu Meu Deus do céu É esse Leonardo Cara Afunda Cusão Filho da Lixas E Leonardo Tá aí Procurando o ZP Mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra Qualquer pacote De ZP Com o melhor valor Lembrando Que quanto maior For o valor De sua compra Mais desconto Você irá receber Com meu cupom Acesse A descrição Infelizmente Ganada Foco no buraco Filho no barato idos A 솔직 cover T руб Fumasa Fua 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 Você não faz a cabeça! Fire in the hole! Flash! Excelente! Excelente! Em cima do esgoto, Giovanni. É lá o diabo ir recrutando? Tu ainda tá doente? Tô não, Lopes. Só colateral de remédio. A bomba foi desativada. Fumaça! Granada! Flash! C4 algo aqui. Uma bomba desse tamanho no chão? Aqui no chão! Cara, cadê esse cara do time? Ah, era a tua, né? Qual é o melhor? Esse borgo é a caça bainéutica. Você perguntando isso, Jonas? Todo dia na live. Todo dia no chat. Gente, tu fala isso, cara. Qual que é melhor ainda? Fumaça neles! Tem um 3 caixas de campo e erros para 2 corredores. Granada! Eu escolho você! Óbvio que é esse borgo, né? Cuidado com o flash! 60, cara. C4, 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 C4. Sem fone, desculpa. KKK. Bem-vindo ao meu time da Rank. Pô, é sem olho também, né? Que eu fodei C4, né? Eu escolho você! Fumaça neles! A bomba está na A! Se fosse o bom administrador, teria andando de BMW de tanto aloriobi. Uh, uh! Ganhamos! Cara, bota uma coisa na tua cabeça. Eu posso pegar 10 contas de aloriobi. Eu vou conseguir upar essas 10 contas muito rápido? Não faz sentido, velho. E aí, cara, Faz granada! Mas c4, ele tem sorte, cara. Vai com o ai! Que que é foda! De VL? de velha cisimundo fica tudo base e já é que é a primeira pagar de herói é incrível o que é o tesão em queijo velho o cara sumiu mano boa noite casa eterna sumida hein o 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